E mais uma vez estão os presentes aqui para mostrar para os senhores os melhores momentos dessa vez de Flamengo vs Fluminense, partida válida pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-17, com os créditos para o Esporte TV. E se vocês puderem também, deixe seu like e se inscreva aqui na Flágeral TV. Calação então do Flamengo? A gente cala o Flamengo hoje, mandando de Fluminense com a melhor campanha, segundo do outro lado da chave, vai receber o Flamengo no campo lá de Xerém, que tem o nome do Marcelo agora, o craque dos profissionais. Flamengo de Léo Nanete, 2 Guilherme, 3 Pedro, 4 Johnny, 6 Luiz Felipe. Meio campo com 8 Lucas Vieira, 5 Caio Nóbrega, 10 Joshua, 7 Douglas Teles. Número 9 para o Lipão, número 11 para o Alan Santos. Esse é o time do Flamengo, time do Eduardo Zuma. Esses dois seriam o novo casal 20 lá do Aziz, do Washington, dos anos 80. O Wesley Natan tem a número 8, 7 Matheus Reis. O Lucas de Almeida comanda, auxiliado por Lucas dos Santos, Fábio Ramos, Thiago da Silva, que acabou com o Diego Bonaz, dos treinadores, tanto do Felipe Canavan quanto do Flamengo. Esse é o Lucas de Almeida, ele vai apitar, já está apitando no campo do Flamengo, na Gávea, no José Bastos, Padilha. A bola está rolando, jogo de ida. Por dentro tentava ali o Kevin Samuel, Flamengo brigando com o Lipão. A gente falava dele no pré-jogo, no Wallace e Davi. O Flamengo pode tentar de longe com o Lucas Vieira, no meio do... Quase meio bilhão de reais, está bom ou não? E olha o Flamengo estourando, time vem, vem com perigo. O Flamengo tenta o ataque com o Douglas Teles, agora jogou no Alan Santos. Alan, vai sozinho, pode até arriscar de fora da área. O Flamengo concluindo a gol, tentando ao menos pela segunda vez. de construir a jogada e finalizá-la. Se você ficar tocando bola ou perde a bola no campo de ataque... Quem perdeu agora foi o Pedro, esse é o Isaac, mano a mano. E parou o jogador do Flamengo, eu, hein? Olha o Isaac, já está na área. Isaac, defendeu o goleiro Léo Nanete, tudo bem, gente. Fluminense tentando, tem o Douglas Teles de novo. Belo giro do Riquelme Felipe, perdeu para o Luiz Felipe. Flamengo tenta sair para o jogo. Esse é o Joshua, Lipão ali por dentro, tirou bem ali o Gorgulho. Bola do Flamengo, ainda o Alan Santos para trás. Ele não foi feliz na tentativa de cruzamento. Nem com sistemas de jogo um pouco diferentes. O Flamengo usa bastante a transição. O Flamengo dividido, a gente vê ali a comissão médica do Flamengo, o departamento médico na dividida. Acho que pisou em falsa, né? Foi depois da... Flamengo terceiro de uma chave, Fluminense segundo da outra. Flamengo do Pedro. Pedro tentou o passe, fez bem a abertura. O time vem para o ataque. Está pedindo no meio o Joshua. Bola para ele. Dominou a entrada da área. Joshua. Jogada perigosa e ótima inversão. Ótimo passe, né? Foi na bola, camisa 7. Matheus na área do Flamengo. Caio Nóbrega. Jogada arriscada contra o Riquelme. Perdeu para o Isaac. Isaac, entrada da área. Deu mole o jogador do Flamengo, número 5. Caio Nóbrega. Johnny. Aí o mole do Caio Nóbrega. Ele já domina em progressão, né? É, ele acaba não vendo que tem um jogador do Fluminense que... Riquelme Felipe. Riquelme Felipe na frente. Sentou o Kevin Samuel. Pelo alto. E deu mole o Flamengo. Matheus Reis tenta entrar na área. Matheus Reis pode fazer. Matheus Reis defendeu o goleiro. Na sobra limpou o Kevin Samuel. Gol! Fluminense! Acaba finalizando ali para a boa defesa do Léo Nanete. Inclusive, excelente goleiro. Kevin Samuel dentro da área. Ainda teve a tranquilidade de dar um grupo. Nas outras quatro, né? O Flamengo chegou às semifinais. Pelo menos às semifinais da competição. Daqui a pouco falo do Fluminense. Joshua ganhou e gol bem. Jogou no Luiz Felipe de primeira. Bola meia altura. O Flamengo tenta. Joshua vai chegar. Limpou. Caiu. Tudo certo. O árbitro estava bem colocado demais. O jogo tricolor. Fluminense 1x0. O Kevin Samuel. O Wallace Davi. Ele, o Lipão. Consegue ganhar meio que na marra ali na morra. Acelerada. Johnny por dentro. Tentou o passe. Brigava ali o Douglas Telles. Girou ele. O Wallace Davi. O zagueirão. Douglas Telles faz uma grande jogada de fora da área. Tinha o Luiz Felipe para o passe fácil. Fez um jogadaço. Mudança de direção, velocidade. Carregou com as duas pernas o Douglas Telles. Paldida da fase quartas de final. Pelo alto Fluminense tenta. Tenta chegar o Wesley Nathan. Brigou. Foi mal. Guilherme Wesley já está na área. Leo Danetti para fazer a defesa. Com o número 9, o Kevin Samuel. O Flamengo por enquanto. Estruturalmente não está bagunçado. A questão é que os jogadores não estão se procurando. Guilherme errou. O Fluminense já roubou. Riquelme Felipe segurou. Veio no bote ali o Johnny Kevin. Samuel Danetti. Funcionou a marcação, pressão, eficiente do Fluminense. Quase que você vê a bola entrando no fundo do gol. Já entrou uma vez. Fique um pouquinho, mas é um jogo perigoso bruxo do jogador do Flamengo. Alan Santos caiu no giro. Alan, mais uma vez, ó. Movimento bonito. Time tenta o empate. Douglas Telles. Jogada pelo jeito combinada. Guilherme é quem levanta na pequena área. Gol! Do Flamengo! Joshua, número 10. Quase 40 minutos. Primeiro tempo de jogo. Jogada limpa, sem impedimento. Três do Flamengo na risca da pequena área. Deixaram o Camisa 10 com muita liberdade. Batendo no peito. Orgulhoso, rubro negro. O Flamengo empata. Joshua, número 10. O cara dá multa de quase meio bilhão de reais. A área e a I2 fazem o movimento um pouco mais à frente. Tiram o orgulho. Camisa de número 3 da disputa da bola. Notícias do Brasileiro Feminino, do Mundial de Futsal, da Copa do Mundo FIFA, de Futsal. Mais desse sub-17. Do Fla-Flu que tá 1x1. Tudo isso já já no nosso intervalo. Alan Santos brigando e... Bola viva. Alan ganhou. Foi seguro. Tá valendo. Luiz Felipe. Alan Santos por ali. Alan Santos no fundo. O Lipon tá correndo na área na primeira trave. Ele jogou a bola na segunda trave. Douglas Telles. Ele e o Wagner. Douglas ganhou. Tá chegando o Caio Nóbrega. Ele vai sozinho. Douglas tá na área. Ainda ele no fundo fez jogadaça. Douglas pra trás. Vem no cruzamento. O Flamengo chegava com o Lucas Vieira. Tem o rebote. O Caio Nóbrega. Pé próximo do gol defendido pelo Gustavo Félix. E errando menos nesse momento, né? Johnny. Foi só falar. Deu de Canela. Deu certo. Douglas Telles. Malandro. No corpo do Wallace. Que não rouba a bola. A bola tá no Joshua. Dominou. De biquinho. Faz bem a abertura de novo. Vem o Flamengo com o Alan Santos. Já 45. Pingou a bola na área. Vem o desvio. Tenta chegar o Joshua. O Flamengo continua pela direita. Parte do campo bem congestionada. Guilherme não quis saber. Diversão feita. Bem feita. Joshua. Muita categoria pra dominar na cabeça. Segura um pouquinho. Passou, recebeu. Alan Santos pra trás. Boa bola. Luiz Felipe de primeira. Chegou e chegou tocando bem demais o Flamengo. Joshua. Kevin Samuel. Joshua. Os autores dos gols. Guilherme. Deu assistência pro Joshua. Tentou jogar a bola na área. Vem o desvio de primeira. Pra fora. Jefinho. 55 segundos do segundo tempo. E o Flamengo dá o recado. Sem impedimento. Lipão na primeira trave. Jefinho atacando. E alternaram posição o Wesley Natan e o Matheus Reis. Olha o Lipão. Segurou na frente. Deu um bolão. Joshua invadiu a área. Pra fora. Perde uma chance gigantesca. O Flamengo. O time da Gávea. A jogada dele. Lipão. Bem no pivô. Jogou na frente. Joshua. Pé esquerdo. Acabou isolando por pouco. O Flamengo não vira o jogo. Red. As últimas duas edições de Brasileiro. Olha aí. Olha o que faz ali atrás. O Pedro. Que susto. Tocou. Tocou errado. O T do Fluminense. Gabriel Renan. Tarara. Gabriel Renan. O chute saiu fraquinho. Christian. Jefinho. De letra. Joshua. Jefinho. Caiu. Ipro. Árbitro. Nada. O Wallace Davi. Vem pro jogo Fluminense. O Wesley Natan. Tentou ali. Que bolão. Kevin Samuel. Nanete furou. Kevin não tem goleiro. Perdeu. Conseguiu bloquear o Johnny. Que bem. Vagno. Bola no chão. Tentou o chute de longe. Por enquanto. Um a um. O clássico Fla-Flu. Opa. Coisa linda do Guilherme. Pra cima do Isaac. Que coragem, Guilherme. Olha que o Isaac é muito bom de bola. Tentou ali o Lipão. Pode ser a última participação dele. Douglas Teles. Boa bola. Jefinho. Vai entrar na área. Pode fazer. Jefinho chutou. Pé de pênalti o Flamengo e mão do Jefinho na volta. Foi coisa linda. Do Guilherme pra cima do Isaac. Olha o lance mais uma vez. Braço tá colado. Mais ou menos. Pra gente ver. Braço e esquideia direto. Braço e corpo. E não corpo e braço. Boa bola. Jogou agora na esquerda pro Wesley Natan. Muda de lado. O Wesley Natan meteu um efeito. Brigou pelo rebote. Agora acho o Joshua. Joshua. Jefinho. Ele é perigoso. Segurou. Tentava o Douglas Teles. Brigou. Wallace Davi. Tá chegando o Joshua. Joshua. Jefinho continua aberto. Livre, livre pela esquerda. Douglas Teles. Vai embora o Flamengo. Guilherme tá chegando o Douglas. Segurou. Guilherme com ele. Tentou limpar. Douglas Teles. Fraquinho com o desvio. Bola nas mãos do Gustavo. Demais. Tirou o Jefinho. O Flamengo vai embora no contra-ataque. Joshua. O que ele faz? Evita a falta também. Jogada perigosa demais do Flamengo. Ele segura. O Caio Gomes tá chegando. Fez a ultrapassagem. Pode jogar na esquerda. Caio tentou a devolução. A bola ainda tá com ele. Fica. Fefinho baixinho na barreira. Gabriel Renan na net. Não saiu. Ele tocou na bola. Isaac tira a defesa. Ou falta um impedimento. Marcado na net.